Uau! Tempo passa e o tempo voa, né? A gente já tá no último bloco do nosso programa do BH Todo Dia, mas você não pode perder a programação do nosso canal Viver Brasil. E logo depois do BH Todo Dia, você confere saúde e bem-estar com o nosso querido Fernando Rocha. Beijo pra você, Fernando Rocha! E o papo de hoje é sobre primeiros socorros. Esse assunto é bem legal, né? Mitos e verdades. Mas todo mundo deve saber um pouco, porque pode ser preciso que você socorra uma pessoa. Então não deixe de conferir logo depois do nosso BH Todo Dia, saúde e bem-estar com o Fernando Rocha, e o tema primeiros socorros pra você. Combinado? Aliás, todos os nossos conteúdos estão à sua disposição no YouTube. E ali no YouTube tá tudo separado por bloco, então você pode conferir qualquer conteúdo dos nossos programas na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser. Fique à vontade. Nada dessa ideia de grade, muito fechado ali, preso. Não! Vá no YouTube e ali você confere direitinho cada um dos conteúdos do nosso canal Viver Brasil. É uma ideia diferente em que você, que acompanha a televisão, não está acostumado. Então você pode acompanhar na TV e no YouTube você monta a programação e assiste na hora que você quiser. Liberdade para o nosso telespectador, telespectadora e internauta. Combinado? E agora, gente, por falar em coisas inovadoras e novidades em Belo Horizonte, e mostrando que a nossa cidade precisa realmente achar um pouco desse perfil também inovador, a gente conferiu a inauguração do P7 Criativo. É um hub ali no centro da cidade, num lugar bonito, antigo, histórico, mas que hoje traz a modernidade das novas tecnologias ali. Confira agora a nossa reportagem. Vai daí, maestro! É bem no coração do centro da cidade de Belo Horizonte que rompe, em meio à Praça 7, um edifício histórico que agora sediará o projeto P7 Criativo. A parceria entre a FIENG e o governo de Minas iniciou há alguns anos, sendo que, de 2018 para cá, o prédio projetado por um dos maiores nomes da arquitetura mundial se transformou num celeiro de obras para ser transformado em um grande hub de negócios. Os empreendedores devem procurar a associação P7, que é a associação que gere aqui o espaço, e a associação vai oferecer os espaços e as condições para a ocupação do espaço. Recomendo aí entrarem no site, porque cada espaço tem a sua condicionante, tem espaço que você pode chegar e usar e pagar, tem espaço que o contrato é mais de longo prazo, então vai depender de como o empreendedor quer utilizar o espaço. Mas uma coisa eu garanto, vai estar sempre de portas abertas quem quer empreender. Foram cerca de 58 milhões de reais gastos na reforma deste edifício, que é um dos ícones do hipercentro da capital mineira. Aqui, no 25º andar deste imóvel, é possível ver o horizonte da cidade. E é para isso também que esse espaço servirá como local de confraternização e troca das empresas que vão ocupar o P7 Criativo. É para olhar para frente, para o alto e ver além. Durante a cerimônia de lançamento do projeto, foi dito que a estimativa é de que mais de 3 mil pessoas passem pelo local diariamente. Além disso, há a previsão de que já no mês que vem, as salas e andares iniciem sua ocupação. A intenção do investimento é criar novas oportunidades de negócios no Estado. A iniciativa, que há 20 anos está sob gestão da FIENG, vai atender e promover setores culturais e tecnológicos de Minas Gerais. O retorno vem através da geração de postos de trabalho, geração de impostos para o Estado, para o município. E é através desse retorno. Toda parte do investimento aqui foi recurso fundo perdido. O próprio NDS colocou 17 milhões de reais a fundo perdido, acreditando nesse espaço comunitário da sociedade. Quer dizer, você vai ter uma primeira biblioteca virtual digital do Brasil aqui. Você vai ter um museu aqui, bem no hipercentro de Belo Horizonte. Então, é um projeto muito interessante, porque ele faz essa dinâmica de mistura de cultura e tecnologia e de revitalização do centro. Então, a gente acredita que a geração de postos de trabalho aqui e também a geração de impostos que essas empresas vão ter ao se desenvolverem, vai ser o retorno para o Estado do valor de investimento e também das outras entidades que investiram. O contrato de cessão do espaço do imóvel, ele é um contrato de 20 anos. Então, ele vai transcendir qualquer governo. É um contrato feito, portanto, por 20 anos. E a Associação P7 tem governança não somente do governo, mas de outras entidades privadas, inclusive a FIENG. Então, a gente não vê nenhum risco nesse cenário, defido ao fato do contrato ser de 20 anos. Portanto, ele vai ultrapassar os próximos governos. E aí sim, daqui a 20 anos, vai ver se está atendendo a proposta ou não e vai rever se pode ou não destinar esse edifício para outra utilidade, se for necessário. De acordo com os investidores e gestores do projeto, o hub possibilitará também que haja no hipercentro da cidade uma revitalização gradativa, já que o P7 Criativo está instalado em uma das esquinas mais tradicionais da capital. Os centros de metrópoles como BH carregam as marcas do desenvolvimento, mas também dos problemas urbanísticos. Por isso, o P7 guarda consigo a esperança de ser um símbolo do desenvolvimento econômico, cultural, além de resgatar a vivacidade arquitetônica da capital mineira. Maravilha, não é, Cris? A gente estava comentando aqui o tempo inteiro. Eu sou apaixonada. Belo Horizonte, o centro, aquela região ali da floresta, o viaduto Santa Tereza, com aqueles prédios, com aquele galo com a raposa, a praia da estação. Não, Belo Horizonte é linda, cara. Porque o centro era meio deixado de lado, né, Cris? Era um lugar meio perigoso, essa coisa toda. E a gente viu uma revitalização com essa turma jovem. Um olhar carinhoso para o centro. Eu acho que Belo Horizonte é um lugar muito pipocante, sabe? Muito talento surgindo, muita ideia nova. Eu tenho muito orgulho de Belo Horizonte. Eu olho o BH com um olhar muito otimista, assim. Agora, Cris, você estava me falando no intervalo, né, da questão do idoso, que você tem muito dado, né, tem pesquisado muito sobre a questão da população idosa. E você falou sobre a economia prateada. O que é isso? É, na verdade, existe a revolução da longevidade, que é tudo que está acontecendo no mundo demograficamente e também do ponto de vista comportamental. E existe a economia prateada, que é um recorte disso, né? Quais são as oportunidades que surgem para as empresas. Existem inúmeras oportunidades. As empresas ainda não estão olhando para esse mercado, né? Outro dia até... Mas vão ter que olhar. Vão ter que olhar. Eu até queria fazer uma propaganda aqui, que eu tenho uma coluna, duas colunas, sobre 50+, Uma no site nuterra.com.br E a outra no site Dia de Botê, que é um site de beleza maravilhoso, é incrível esse site. E eu falo, eu faço pensatas sobre a beleza 50+. E no meu site, na minha coluna Toda Sexta no Terra, eu até citei uma última pesquisa, que foi feita por uma equipe chefiada, coordenada pela Laila Valiz, que é uma bela horizontina incrível, que mora em São Paulo, que tem 30 e poucos anos e estuda longevidade há bastante tempo. Ela tem o Hype 50+, hoje ela tem um instituto de pesquisa chamado Data 8 também. E o Hype 50+, inclusive, é um hub de influenciadores de 50+. Eu faço parte desse hub, eu estou ali, volta e meia tem negócio para mim. Eu disse que você é uma influência do bem. Sou uma influência do bem. E recentemente foi feita uma pesquisa que é muito voltada para a economia prateada, que é uma das especialidades da Laila, que é exatamente mapear quais são essas oportunidades. Então, tem três coisas muito interessantes. Essa pesquisa Tsunami Latam, é o nome da pesquisa, porque a Laila já tinha pesquisado muito o Brasil, e aí ela estendeu essa pesquisa para mais seis países da América Latina. Argentina, Chile, Peru, Uruguai e... Enfim, falhou porque eu estou na menopausa, a gente esquece. Não, mas pelo amor de Deus, você vai ficar tudo isso, mas você apontou três pontos, eram três pontos dessa pesquisa. É, tem três países que se destacam por motivos interessantes. O Brasil, pela quantidade de iniciativas, mais de 300 startups foram mapeadas, voltadas para a economia prateada. Interessante, hein? O Chile, como um país que oferece uma qualidade de vida para seus idosos, que está conseguindo acertar melhor o passo, porque a América Latina é o continente que está envelhecendo mais rapidamente, hoje em dia. E o Uruguai, que é o país mais prateado, então é um país em que você vai encontrar mais pessoas prateadas. Eu acho que aquilo que você falou sobre a gente entender que existem várias velhices, isso é muito atual. A Simone trouxe uma coisa que é muito atual e eu acho que é a chave para a gente acabar com o nosso preconceito em relação ao envelhecimento, que é o seguinte, nós não deixamos de ser nós mesmos quando envelhecemos. Se é que existe um limiar que diz que é quando é que a gente envelhece. Talvez eu envelheça quando eu assumo meu cabelo branco e aí vou pegar um avião de máscara e a pessoa me chama de senhora e fala, você quer ajuda, senhora? Não é assim, porque as pessoas acham que a gente passa para um outro... A gente vai morar em um outro lugar, a gente vira uma pessoa de outro planeta. E não é. A gente não deixa de ser quem a gente é. Então, eu com 50 anos, você com 50 anos, vamos ser pessoas diferentes como sempre fomos. Entende? Exatamente. E a gente se surpreende, isso aconteceu comigo. Quando eu fui fazer 50 anos, quando eu estava com 45 para 46, eu falei, eu estou perto dos 50. Estou mais para lá do que para cá. Estou mais para lá do que para cá. Eu falei, mas não mudou nada. Eu continuo me sentindo uma menina. O joelho dói de vez em quando. Sim. Tem a síndrome do braço curto que eu não consigo mais. Mas, gente... Mas para isso tem tecnologia, tem fisioterapia, tem óculos. Eu passei a usar óculos, que eu acho ótimo, acho lindo. Isso. Então, assim, o que a monja falou não é dourando a pílula. É difícil em vários aspectos. É uma realidade que a gente tem que confrontar e falar, não, estou envelhecendo. Eu tenho que construir um bom envelhecimento com várias coisas, inclusive com saúde, alimentação, atividade física, conhecimento, redes sociais reais. Isso. Mas, assim, é muito bom mesmo envelhecer. A gente desdramatiza as coisas. E aí é importante o poder público também assumir que a população está envelhecendo, porque as pessoas de classe mais baixa não têm condição de ter todo esse serviço. Então, o poder público tem que... é assumir isso. Políticas públicas têm que ser construídas. Demais. Não dá para não olhar para isso. Inclusive, no começo do programa, você até falou, será que Belo Horizonte é uma cidade que... Amiga da pessoa idosa. Eu acho, sim, eu tenho uma frase que diz que a vida é feita de escolhas. Ou você usa salto alto ou você usa a calçada portuguesa. Então, a calçada portuguesa, para mim, é o ícone de que nós somos uma cidade que não está preparada para longevidade. Não. A calçada portuguesa é linda, mas ela talvez não seja a mais adequada. Então, a gente precisa olhar primeiro para as nossas calçadas. A gente precisa criar corrimões. A gente precisa criar muita coisa. A gente está realmente... Se a gente quer ser amigo da pessoa idosa ou da pessoa velha, ou de todos, amigo de todos, se a gente quer ser uma cidade intergeracional, a gente vai ter que começar logo a pensar nisso. Boa. Legal demais. O que você fala faz muito sentido porque essa é uma campanha puxada pela OEA, Organização dos Estados Americanos, preocupada exatamente com esse dado que você trouxe, que eu não sabia. Sim. Muito bom. Vamos colocar o Romano no papo. Romano, precisamos divulgar o seu livro porque o seu livro tem uma campanha, não é? De ajuda ao hospital lá em Araçuaí. Vamos falar um pouco mais disso aí para a gente novamente. Vamos lá, Romano. Então, Elias, como eu falei, eu sou autor do livro Um Vale Que Vive Em Mim e é um projeto de literatura solidária. 100% do valor arrecadado com a venda do livro é destinado ao hospital de Araçuaí. Um projeto muito interessante porque ajuda a instituição, incentiva a leitura, promove a cultura. Araçuaí abraçou a causa, Belo Horizonte também. E como que a gente compra? Isso. Quantos dólares custa o seu livro e onde compramos o seu livro? Cris, quer saber. Ó, são apenas 30 reais e é comigo mesmo, Cris. Pode entrar em contato comigo pelo telefone, eu posso falar, Elisa? Claro, porque senão como é que a gente compra o livro? Não tem jeito, né? Não vai ter jeito, né? Vai lá, Romano Rocha, RR. Vamos lá. Romano Rocha, 31DD, 9904, 3347, ou pelas redes sociais, Romano Rocha. Eu vou ter o maior prazer em disponibilizar, encontrar com a pessoa e apresentar o meu trabalho. E enquanto a monja estava falando que a aviação tem muitas histórias, né, Elisa? Eu estava pensando, no meu segundo livro, eu quero escrever justamente causos que acontecem a bordo de um avião, vai chamar O Menino do Vale que Voa. Ah, não, peraí. Ah, que legal. Não, não, não. Ah, peraí. Primeiro é o seguinte, repete o telefone, que o pessoal aqui da produção está me pedindo para você repetir o telefone. Vai aí, RR, repete para a gente. 31DD9-9904-3347. Boa. Romano Rocha nas redes sociais, no Instagram, né? E agora eu preciso saber de um caso. Você tem que contar um caso aqui para a gente, não é, Cris? É um caso, é um caso que pode ser contado nesse horário e tal, isso e aquilo, mas, por favor, conte um caso para a gente. O que que os comissários e comissárias de bordo fazem durante o voo? Vai virar seriado, hein? Ah, tem muito... Ó, tem muito caso interessante. Recentemente aconteceu uma história de um cliente que mora no Rio de Janeiro e é do Piauí e tinha 15 anos que ele não voltava à sua terra natal. E quando a gente pousou no Rio, o funcionário do aeroporto falou, olha, Romano, tem um cliente que é o primeiro voo dele, ele está muito ansioso e ele precisa de uma atenção. E quando ele entrou no avião, ele entrou de boné, óculos escuros, e ele está, assim, extremamente feliz e aquilo me chamou muito a atenção e ele olhava pela janela do avião e ele me perguntou, olha só, daqui dá para ver o Rio de Janeiro, a vista vai ser bonita, vai ser muito bonita, pode ficar tranquilo. E aí, à medida que o avião taxiava, ele ligou o celular e ele falava com o pessoal lá no Piauí, alô, Piauí, estou decolando, estou chegando, no meio do avião, daqui a pouco eu vou chegar. E aí, as pessoas que estavam em volta começaram a se envolver com a história e se divertir, só que não foi um riso de deboche, foi um riso, assim, de aceitação. O que eu achei mais interessante, Elis, é que ele, naquele momento, ele vivia um momento presente com intensidade. Ele não estava se importando com o que estava em volta, ele estava desfrutando aquele momento, aquela viagem. Mindfulness, isso. É uma profissão apaixonante porque você tem a possibilidade de realizar sonhos, promover encontros, né? Eu sou responsável, por exemplo, por promover o encontro de um avô que não vê um neto há cinco, seis anos, ou realizar o sonho de um pai de família que sonha com a viagem com seus filhos e esposa. Então, é uma profissão realmente fascinante e tem inúmeras histórias, mas essa que veio à cabeça agora chamou bastante atenção. Linda essa cena, né? Muito bom, bonito, muito bonito da sua parte. Está aqui o livro, né? E o que a gente falava, né? A Cris comentou também, muito bonitos os desenhos, né? Que são cordéis, uma homenagem, né? Maravilhoso. Ao cordel. Então, está aqui, então, para você, o livro Um Vale que Vive em Mim. O nome também muito bonito. Bonito mesmo. Romano Rocha. Lindo. Parabéns, viu? Muito bom. E agora, como chegou a hora do Jabá aqui, né? Nós vamos falar dos livros da Cris. Nós temos imagens dos livros da Cris e eu queria que você comentasse um pouco para a gente, assim. Vamos lá. Maestro, vai colocando aí. Fundo do Poço. Esse é o meu último livro. É um livro de autoajuda, né? Um livro de sobre comportamento em que eu faço uma visita pela minha história, mostrando que o fundo do poço, esse lugar mais visitado do mundo, a gente sempre vai lá e a gente tem que olhar com melhores olhos, porque ele pode nos levar para lugares muito incríveis, a gente pode crescer muito. O modo intuitivo é essa imagem da segunda edição. Sim. Na verdade, ele já está na terceira edição revista e ampliada, que é um pouquinho diferente dessa imagem, mas é o modo intuitivo. Hoje ele está editado pela editora, pela Faro Editorial e tem um capítulo especial. Eu estou com o cabelo branco na capa desse, do modo intuitivo e tem um capítulo especial sobre moda na maturidade. O modo intuitivo, ele conta... Que legal, hein? É aí, ó. É esse aí. Esse aqui. Que é. Isso. Que é... Ele conta um pouco... Nossa, muito mais colorido. É. Tudo que eu aprendi com o meu próprio corpo sobre moda, né? Que é essa moda não pensada. Tá. Esse é o Para Francisco, que teve uma edição especial em 2017, dez anos depois. É meu primeiro livro. É um livro que... Era um blog de cartas para o meu filho, porque eu fiquei viúva grávida do meu filho, que hoje tem 15 anos. E em 2007, eu comecei a escrever um blog chamado Para Francisco e o Para Francisco foi editado novamente com outros acréscimos, com uma visão mais global da história, um final mais feliz, assim, né? Muito obrigado. Esse é meu segundo... Esse é meu primeiro livro de crônicas, chamado Procurava o Amor em Jardins de Cactos. E linda essa capa, hein? É bonita, né? Muito bonita. É do Henrique Lisandro, meu amigo. Perfeito. É da editora Gulliver. É um livro de crônicas sobre amor. Boa. Esse é o livro que eu escrevi com a Leila Ferreira. É um livro de cartas que a gente escreveu em 2016. é um livro que faz um sucesso impressionante, é um best-seller, tanto como o Para Francisco e o Modo Induitiva. E é uma conversa entre duas mulheres que somos nós e as mulheres amam. É, e são todos. Inclusive, tem o penúltimo livro que é O Menino que Engoliu o Choro, meu primeiro livro infantil, que é um livro para combater a masculinidade tóxica, para incentivar que a gente precisa chorar, né? Muito bom. E antes dele aí, do lado do Menino que Engoliu o Choro, ah, esse é o Mãe, que é uma crônica que foi ilustrada pela Ana Cunha, saiu pela editora Miguilin, é uma crônica sobre a maternidade. É lindo esse livro, é como se fosse um livrinho presente, é lindo, as ilustrações são maravilhosas. O Dia das Mães aí, né? Esse é um presentaço para o Dia das Mães. E tem também o último livro, o livro que estava ali do lado, que é um livro de crônicas da editora Gulliver, chamado Escrever uma Árvore, Plantar um Livro, Crônicas sobre Maternidade, também é um ótimo presente do Dia das Mães. Muito bom. Cris, a gente está chegando ao final do programa, eu quero um furo, eu quero alguma novidade. Tem um livro novo chegando, o que você vai aprontar por aí? Então, na verdade, eu estou com um contrato assinado para escrever um outro livro, era para eu ter entregado agora em março, mas no ano passado eu lancei três livros, fiquei muito cansada, comecei a me achar um pouco sem ideia e falei, não, eu estou medíocre, não está bom esse negócio, não, eu estou... E aí você tem um prazo para isso, né? Eu sempre fiquei curioso com isso, é uma pressão, não é, Cris? É uma pressão, mas... Você conseguiu negociar? Consegui, essa editora foi muito legal, editora nacional, então eu vou escrever um livro sobre maturidade, sobre o envelhecimento, na verdade, maturidade e envelhecimento não são a mesma coisa, a maturidade é uma conquista, o envelhecimento vem com o tempo, mas a maturidade é uma conquista, né? Boa! Mas é um livro de crônicas, né? Eu vou pegar muito dos materiais que eu venho produzindo aí, um olhar sobre o envelhecimento, o processo de envelhecimento, ele vai se chamar Enquanto Envelheço, ou seja, não quero falar só sobre envelhecimento, mas tudo que eu escrever depois dos 50 já será também sobre envelhecimento. Está de boa, e para quando que é? Aí vai ser para o ano que vem, era para eu, era para o meio desse ano, vai ser no meio do ano que vem, eu vou preferir envelhecer um pouco mais, amadurecer um pouco mais o assunto. Muito legal, muito bom. Romano, preciso me despedir de você, agradecer a sua participação, e parabenizá-lo pelo trabalho, conte conosco, viu? Eu que agradeço, Elias, foi um prazer, Cris, um beijo no seu coração, obrigado, sucesso Romano, quero ler seu livro, vou adquirir. Muito bom, Cris, muito obrigado pela participação, prazer em revê-la, viu? foi uma delícia, muito legal. Prazer é todo meu, querido. Sempre bem-vinda. Muito obrigada. Você já sabe o caminho agora. Tá bom. Muito bom, gente, chegamos ao final do nosso programa, queria agradecer a sua audiência, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu, sobrei. Tchau. Tchau. Tchau.